Especializou-se em CS Melhores skins Você está pronto para escolhê-los? O Skin Club inicia uma nova temporada de previsões para o Major em Copenhague. Você é bom em CS? Prove isso e torne-se o melhor fazendo a previsão mais precisa e ganhe uma história de dragões. Faça parte do Kibersporters e assista ao Major com o Skin Club. Ele quer um para o Kibersporters e vai. O Senti vai para o meio e Henne. E aqui, Flash, Molotov, a pôr-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ele está bem, 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 bem. Mas ele fica para o Kiberspor. Talvez um pouco de Rekloss por Dihar. Sim, eu acho que ele pensava que Molotov teria que ter feito essa angela. É o único que eu posso pensar em que Henne tinha não chance de ser ali porque o Flames. E Henne found o único único fixo para o PIXL para o guardar. Equalizando as coisas em 4 e 4, mas não está feito ainda. Ence está começando a pinchar para esse B-bombsite. Wow, no way. Saw it coming, takes down Glaive. Henny smoked off for a minute here. And they're going to take down... Oh, it's a good kill for Goofy. And Kyla back in the saddle now. Taking down Phelps, two versus three. They're fighting to stay in the map here. But Henny, close range. They do bait out the shot. And they're going to double-team it. Oh, there we go, Vinny. Took an extra five seconds. Doesn't quite get the flick. The B-bombs picked him into Sonata. Vinny, the unlikely AWP player to bring down Ence. Unreal. A triple overtime victory for Imperial. Ence have got to be shocked and stunned. What a start to the Major for the Brazilians. Beautiful work. And they had to do it with a lot of different styles. I was so confused when he didn't fire the AWP at the beginning. I thought, what's going on? Like, have I missed something? I know. I think Ence slowed down. They got a little bit nervous. They gave Henny a second chance at it. Planning on the backside. They never had information of where Vinny was.